Olá pessoal, olá pessoal Olá tudo bom pessoal Essa música então Julho de 83 do nenhum de nós Espero que vocês gostem Eu aprendi a tocar agora Então vamos ver se vai ficar bom isso Acho que era um Julho De 83 Eu sempre lembro Do dia De fotografia Mas nunca lembro do mês A gente Mal se conhecia Nos vimos apenas Uma vez Mas foi comum A fotografia Era um filme Francês Não fosse A roupa que eu vestia A Aquele estilo de um ex Nem que Conseguiria Chegar Perto De você Adolescente Vazia Vazia Eu tinha Quase de certeza Ninguém me compreendia Eu não compreendia Ninguém Fiquei Fiquei ali Sentado Sentado Sobre as mãos Querendo Querendo Te perder Pensando Em te perder Querendo Te encontrar E foi então que aconteceu Você Você Me viu Olhar E Vem Em minha direção Sorrindo Disse Olá E Nesse dia Começou A nossa História E Continua E Até Hoje E Só parece Melhor Adolescente Adolescente Vazia Eu Tinha Quase Dizesse Ninguém Me Compreendia E Eu Não Compreendia Ninguém Adolescente Vazia Eu Tinha Quase Dizesse Ninguém Compreendia O Tinha Dizesse Effect time